A equipe do Rota 172 está aqui no 12º Batalhão de Polícia Militar. Nós conseguimos conversar com o Major Emerson, que é comandante aqui do batalhão. Ele explicou como é que tem sido a atuação do 12º BPM. O que acontece é que a criminalidade funciona numa situação de sobe e desce também como qualquer outra atividade. Existem períodos de uma maior incidência de criminalidade, como também existem períodos por determinados fatores também de queda da criminalidade. Nós temos observado agora, depois de um período de, vamos dizer, uma suposta trégua entre as facções criminosas, nós vemos aí um acirramento entre as duas principais facções que atuam na cidade de Mossoró. A gente vem obtendo informações que, logicamente, por uma questão de planejamento e de estratégia, a gente não pode divulgar. Mas a Polícia Militar está cumprindo com o seu papel, logicamente, dentro da sua capacidade operativa. Nós funcionamos como uma empresa, como qualquer empresa. Nós temos um limite operacional que é imposto, tanto pela quantidade de policiais como pela quantidade de viaturas. Mas a Polícia Militar vem cumprindo o seu papel, que é a questão de se fazer presente, policiamento ostensivo e preventivo. Nos vários bairros que competem a nossa circunscrição, aqui referente à sede, nós cobrimos mais sete municípios. E, logicamente, a Polícia Militar é um elo da corrente que compõe o sistema de segurança pública. Logicamente, existem várias outras instituições que têm as suas competências e as suas atividades específicas, que contribuem e podem contribuir ainda mais com a questão da redução desses índices de criminalidade. São tempos difíceis e para conter a Covid-19 aqui no estado do Rio Grande do Norte, vários decretos foram emitidos. Aqui, através do 12º Batalhão, o Major Emerson explicou como é que tem sido a atuação da Polícia Militar no cumprimento das restrições. Nós temos as ocorrências ordinárias, que lidam diretamente com a criminalidade, como nós comentamos no início. E nós temos essa situação da pandemia que se soma. É mais uma somatória de uma atribuição que a Polícia Militar vem buscando exercer, dentro da sua capacidade. E a população, a gente percebe que, de um modo geral, tem atendido. Nós, pontualmente, encontramos aí alguns cidadãos que distoram. É uma situação natural, porque ninguém é igual a ninguém. Algumas pessoas têm uma facilidade maior de colaborar, de aceitar, outras não. É natural. E a gente está fazendo o nosso trabalho de orientação, de conscientização. Existe uma operação Pacto pela Vida, diariamente, uma equipe específica, composta por policiais civis, bombeiros. A Guarda Civil Municipal também, que está presente. Nós temos equipes do trânsito. Nós temos equipes do 12º Batalhão. Essa equipe específica para fazer o patrulhamento em toda a área da cidade de Mossoró. E atuar diretamente nisso aí. Logicamente que as nossas viaturas ordinárias e extraordinárias também, ao se depararem com situações divergentes ao decreto, em desobediência ao decreto, elas fazem sua atuação e orientação também. A Polícia Militar, ela está presente na rua diariamente. Nós precisamos, necessitamos e contamos com o apoio da sociedade mossoróense, da população de uma forma geral. É uma parceria que nos traz muito benefício e traz benefício também para a população. Porque quando a gente tem a informação de forma rápida, a gente tem uma capacidade maior de dar uma resposta mais breve, mais imediata. Então isso aí nos ajuda bastante, a participação e o apoio da população. E aí, logicamente, o cidadão pode ligar para o 190, repassar a informação, não é obrigado a se identificar. A gente só faz o apelo para que a nossa demanda já está muito acentuada, que as pessoas evitem o chamado trote, até porque é crime. Então as pessoas evitem, contribuem com o trabalho das forças de segurança. E só em você não ligar para a central de atendimento e não fazer o trote, isso aí já nos ajuda bastante. Porque enquanto você liga para passar um trote, alguém está tentando ligar para pedir um socorro verdadeiro, um socorro real. Então a gente conta com o apoio da população nesse sentido também. O 12º Batalhão de Polícia Militar não cobre apenas uma parte aqui da cidade de Mossoró, mas também outras cidades da região oeste de Portuguá. Vale salientar que a população pode sempre entrar em contato através do 190 para repassar alguma informação e também garantir a segurança de todos. Obrigado. Obrigado.